Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a camiseta. Quando a sua mulher está grávida, todos alisam a sua barriga e dizem parabéns. Aí aqui atrás. Mas ninguém apalva o seu saco e diz Bom trabalho, garoto. QRA, deixa eu ver de quem é. Do Clayton. Tá aí, ó. Interessados em camisetas customizadas, acessem camisas.br153.com. Pagamento por boleto, cartão de crédito ou depósito em conta. Envio para todo o Brasil. Certo, galera? Um abraço pra vocês.